Olá, minha gente querida, viva, viva! Hoje gostaria muito de contar para vocês a historinha do macaco Lico celular. É, nessa floresta aqui atrás, mora um macaquinho chamado Lico. E o Lico brincava todo dia conversando com as árvores, com os frutos, com a polguinha, com a formiga, com o meu cachorrinho, com o meu gato. O Lico era uma alegria. Agora o Lico aí comprou uma coisa que eu vou contar para vocês e está deixando de brincar. Então, eu acabei fazendo essa música aqui. Lá estava o macaco, o macaco, o macaco E a polguinha quer brincar, quer brincar, quer brincar O macaco não deu bola, não deu bola, não deu bola A polguinha foi embora, foi embora, foi embora Lá estava o macaco, o macaco, o macaco Formiguinha quer brincar, quer brincar, quer brincar O macaco não deu bola, não deu bola, não deu bola Formiguinha foi embora, foi embora, foi embora Lá estava o macaco, o macaco, o macaco O gatinho quer brincar, quer brincar, quer brincar O macaco não deu bola, não deu bola, não deu bola O gatinho foi embora, foi embora, foi embora Lá estava o macaco, o macaco, o macaco Cachorrinho quer brincar, quer brincar, quer brincar O macaco não deu bola, não deu bola, não deu bola Cachorrinho foi embora, foi embora, foi embora O macaquinho chegou aqui e me perguntou Ei, Rodrigo, cadê a bicharada? O macaco foi embora, mas por quê? Tu não larga do celular? E o macaco então começou a chorar Meu Deus do céu, entendeu? Esses celulares extrapalham a gente brincar um pouco, né? Tem hora pra tudo, né? Então vamos brincar na hora de brincar Pois então, essa historinha foi composta por mim e minha netinha Isabela Então ela foi feita pra ser contada também no barbante Então é o seguinte A gente faz aqui o macaquinho e começa Lá estava o macaco, o macaco, o macaco E a pulguinha quer brincar, quer brincar, quer brincar Aí a gente faz a pulguinha e a pulguinha começa a pular Lá, lá estava o macaco, o macaco, o macaco E a pulguinha quer brincar, quer brincar, quer brincar O macaco não deu bola, não deu bola, não deu bola A pulguinha foi embora, foi embora, foi embora Lá estava o macaco, o macaco, o macaco O macaco não deu bola, não deu bola, não deu bola Formiguinha foi embora, foi embora, foi embora Lá estava o macaco, o macaco, o macaco O gatinho quer brincar, quer brincar, quer brincar O macaco não deu bola, não deu bola O gatinho foi embora, foi embora, foi embora Lá estava o macaco, o macaco, o macaco Cachorrinho quer brincar, quer brincar, quer brincar O macaco não deu bola, não deu bola, não deu bola Cachorrinho Foi Embora, foi embora Foi embora Cachorrinho O que foi cachorrinho? Você está chorando aí? Ah, embolou o campo aqui Embolou tudo aqui Porque o macaco hoje não quer brincar E eu estou muito triste Nem quero conversar Ah, que isso cachorrinho Paciência, sabe? Quando as coisas não estão dando muito certo Na vida, sabe? A gente fica mais tranquilo Relaxa o corpo Solta as tensões E Vem aqui Desembola o barbante E vamos aqui Fazer Um carinho Em você Para você se animar E aparecer aqui Porque o povo está esperando E esse trançado aqui Não é fácil E vamos lá Cachorrinho O que foi menino? Ah, o macaco, né? Por isso que eu vou embora Não, peraí cachorrinho Peraí, peraí Não vai embora não Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Vamos conversar Eu brinco com você Hein? Mas cadê o macaco? Ah, o macaco Lá não larga do celular Lá não larga do celular, né? Ah, então eu vou embora Vão embora Vão embora E cachorrinho Foi embora Foi embora Foi embora Lá estava o macaco O macaco O macaco Ele agora quer brincar Quer brincar Quer brincar Bicharada Foi embora Foi embora Foi embora Ele ficou A chorar Macaco Não chora Macaco Vem cá Me dá um abraço Aqui Isso aí, gente Fiquem com Deus